Olá pessoal, está no ar mais um conteúdo de esporte aqui na TV a sua voz. Muito obrigado a você que está ligado com a gente, obrigado também aos nossos patrocinadores. Hoje é sexta-feira, dia do programa Voz do Esporte. Lembrando que amanhã, sabadão, tem decisão da Liga Catarinense de Futsal aqui na tela da TV a sua voz. A partir das 19h30 estaremos no Vale da Hospitalidade, mais uma vez, saudades Santa Catarina, para transmitir a DAF Saudades e Palmitos Futsal, um jogão que você confere ao vivo também aqui na TV. A sua voz. Mas hoje o assunto que a gente vai falar por aqui é com relação a dois grandes ídolos da dupla Grenal que estiveram aqui na capital da amizade nesta semana que passou. O capitão Bolívar, o general Bolívar, como era conhecido pelo torcedor colorado, e o Patrício, lá da Batalha dos Aflitos, estiveram aqui em Pinhalzinho e estiveram aqui também no estúdio da TV a sua voz para falar com a gente com relação a um evento que eles participaram nesta semana aqui em Pinhalzinho, um Grenal que reuniu aí alguns gremistas e colorados aqui numa sede no município de Pinhalzinho. Mas eu aproveitei a oportunidade também, neste bate-papo que a gente vai colocar no ar agora aqui, aproveitei para falar com o Bolívar e com o Patrício com relação, por exemplo, a seleção brasileira e também com relação à dupla Grenal, ao Grenal. Inclusive, eles se enfrentaram, aí tiveram um embate entre quando estavam no Inter e no Grêmio, respectivamente, eles defendiam as cores aí da dupla Grenal, se enfrentaram e foi um bate-papo bem bacana que você confere agora aqui no programa Voz do Esporte. Bolívar e Patrício, os ídolos colorado e tricolor, estiveram aqui na TV a sua voz. Confere aí. Teve o duelo? Sim, enfrentamos. O Patrício foi, Patrício, em 2006. 2006. A gente se enfrentou na decisão no Campeonato Gaúcho, né? O Patrício acabou sendo campeão com o Grêmio, com dois empates, né? A gente enfrentou. Mas ficou campeão, né? Mas ficou campeão. Eu falo para ele que não ganhou, né? Dois empates e campeão. Mas ali foi 2-1 na final. Dois empates. Foi o Grêmio campeão, mas a gente sempre teve uma relação muito legal. Eu acho que a rivalidade fica dentro de campo, né? Fora de campo a gente tem uma amizade incrível. Ô Patrício, agora para os gremistas recordarem, tu esteve lá na Batalha dos Aflitos, né? Se eu estive? É. Fui eu que peitei aquele árbitro lá, meu. Olha ali. Fui eu que peitei ele, eu que dei aquele peitaço nele. Comecei a confusão toda porque tinha que se fazer alguma coisa para o Grêmio subir e voltar para a primeira divisão, né? E tá aí. Tá aí, o Grêmio tá de volta, né? Caiu de novo, levantou de novo agora. E agora esperamos que não volte mais, né? Para a segunda divisão. Tá certo. Bolívar, e você esteve nas duas grandes conquistas do Inter da Libertadores. No Mundial não chegou aí porque depois tu foi para a França, né? Isso aí. Estive nas campanhas de 2006, de 2010. Acabei não indo para o Mundial porque acabei sendo vendido para o Mônaco da França, né? Então, fiquei duas temporadas e meia lá. Então, tive uma participação muito importante, né? São 14 títulos internacionais, o quinto maior atleta da história do clube, com maior número de títulos. Então, uma felicidade muito grande para poder fazer parte da história desse grande clube. Mas não tem como não falar de seleção brasileira, já que estamos vivendo a Copa do Mundo. Como é que está a expectativa? Patrício, como é que está a expectativa sua com relação ao Brasil na Copa do Mundo? Está muito grande. Eu acho que hoje, se a gente olhar a seleção brasileira, é o melhor elenco que tem no mundo hoje. Se tu olhar jogador por jogador, nenhuma equipe, nenhuma seleção tem jogadores que nem a seleção brasileira tem. Meu modo de ver, assim. Eu acho que se a seleção continuar mantendo esse nível de futebol que está jogando aí, isso é grande chance de ser campeão, né? De ser campeão. E você, Bolívar? É a mesma coisa, né? Eu acho que tem um poder muito forte, principalmente na parte do ataque. A gente vê hoje jogadores fazendo a diferença e eu acho que acaba tirando um pouco da responsabilidade que o Neymar tinha antes. Hoje a gente tem o Vinícius Júnior muito bem, a gente tem o Rafinha muito bem, tem o Paquetá muito bem, então acaba o Richarlison muito bem. Então, isso acaba tirando um pouco daquele peso que o Neymar tinha antes, que era ser o cara da seleção. Então, hoje ele consegue diversificar isso muito bem e a seleção está muito bem representada. Acredito que busca o Exa, aí sim, com certeza. Muito bem. Obrigado, Bolívar, pela participação aqui e sucesso. Valeu, eu agradeço o espaço. Valeu, Patrício. Obrigado, viu? Obrigado. Voltamos a qualquer momento com mais um conteúdo aqui na TV A Sua Voz. A Fuso de Pinhalzinho se tornou referência na fabricação de esquadrias. Tudo em vidro temperado, alumínio, PVC e fachadas. Fuso, vidros, esquadrias e fachadas. Desde 2002, entregando qualidade e satisfação. Bom gosto, durabilidade e preços acessíveis. Essa é a Vitor Móveis, a loja que se tornou referência na venda de móveis, estofados e eletrodomésticos na região. Vitor Móveis. Temos orgulho em dizer que a Aon é pinhalense. Ela nasceu em Pinhalzinho e tem como objetivo as coisas boas da internet, que é aproximar as pessoas. Contamos com uma estrutura e equipamentos dos mais modernos que existem, proporcionando velocidade e qualidade de navegação. Isso conecta pessoas, histórias, impulsiona empresas, negócios, marcas e compartilha a evolução. A Onnet. Conexão rápida, estável e segura. A Instaltec conta com serviços especializados em construção de redes de loteamento, deslocamento, ampliação e extensão de redes. Executamos os serviços de alarme de incêndio, iluminação de emergência, para raios e hidrantes. Também temos caminhão MUC para locação. Oferecemos tudo em instalações elétricas, residencial, predial, industrial. Faça o seu orçamento conosco. Com a CRC Rodas, você roda tranquilo. Somos especialistas em troca de óleo do câmbio automático. Com um moderno equipamento que troca 100% com segurança e agilidade. Além de uma infinidade de modelos de pneus e serviços de mecânica em geral. Vem ser cliente da CRC você também. Vem e rode tranquilo. O despachante Lazzarotto é sinônimo de confiabilidade. Primeiro emplacamento, transferência de propriedade e município, emissão do licenciamento anual do veículo, segunda via de documentos veiculares, baixa de circulação e de restrições administrativas e sinistros. Além de requerimentos e declarações e defesa e recurso de multas de trânsito. Com o despachante Lazzarotto, você está em boas mãos. A Lagota Confecção Personalizada de Pinhalzinho tem as melhores opções em uniformes empresariais e esportivos. Sua empresa e equipe esportiva merecem os produtos da Lagota Confecção Personalizada. Não tem habilidade ou nunca manuseou uma arma de fogo? O Clube de Tiros Cipal conta com um instrutor capacitado para ensinar de forma correta e segura. Disponibilizamos armas e munições de diversos calibres. Nosso Clube de Tiros conta com um stand próprio, seguro e pronto para receber os amantes do tiro esportivo. Oferecemos ainda todo o suporte para registro e posse de arma de fogo. Felice ao Clube, seja um praticante do tiro esportivo e tenha benefícios especiais.